Salve Maria! Que susto! Você de novo! E essas asas só me atrapalham! Ai, como eu sofro! Ela não pode reclamar! Isso é muito feio ficar reclamando! Em um bonito lago, vivia uma garça, muito formosa, era a ave mais bela do lugar, mas infelizmente não estava totalmente contente, não gostava de suas patas, de seu bico e de suas asas e por isso sempre se queixava. Todos escutavam ela reclamar constantemente, desde os pássaros que moravam no mais alto das árvores até os peixes que nadavam na parte mais profunda do lago. Era uma noite Oh, que susto! Meu coração está batendo muito rápido! Até meu coração é inútil! Que coisa estranha você fala! Como teu coração é inútil? Ninguém tem um coração inútil! Mas eu não sou nada! Tudo que eu tenho é inútil! Essas minhas patas parecem galhos de árvore! Essas asas não são nada fortes e muito menos bonitas! Se eu tivesse umas asas bonitas como as da borboleta! Como eu queria ser uma borboleta! Fala com respeito, garça! Você acha realmente que seria melhor ser uma borboleta? Creio que sim! Todo mundo me amaria, me admiraria e seria a criatura mais bela de todas! Eu te diverti, garça! Sempre falo a verdade! Amanhã, quando acordardes, serás uma borboleta! De fato, na manhã seguinte, a garça não era mais garça, mas sim uma borboleta! Asas asas são incríveis! Asas são incríveis! Que cores tão bonitas! Voou! Tão alto quanto pode! Para mostrar suas asas ao mundo! Que formosa estou! Essas asas são tão bonitas! Espero que isso não seja um sonho! Nesse momento, apareceu uma águia que começou a persegui-la! A borboleta estava tão assustada que tentou voar rápido, mas não dava certo, pois suas asas eram muito pequenas e ficava difícil de escapar! Finalmente, conseguiu se esconder atrás de uns arbustos! Essas asas não servem para escapar! Que posso ser agora? Ser uma borboleta é algo terrível! Estou tendo mais problemas do que nunca! Se eu fosse um peixe, tudo seria mais fácil! Poder estar no mar, sem águias que queiram me comer! A borboleta dormiu profundamente aquela noite, pois estava muito cansada! Mas, ao acordar pela manhã, sentiu estar diferente! Nossa! Tive um sonho muito estranho! Borboletas e águias! Que medo! Sou um peixe! Sou um peixe! Meu sonho virou realidade! Sim! Essas escamas são tão lindas! Minhas cores preferidas! O mar é tão bonito! E eu também o sou! E eu também o sou! Ah! Me desculpa! O polvo não ficou nenhum pouquinho contente com o peixe! E começou a perseguição! O peixe tentava nadar rápido, tentando escapar, mas... Depois de muito esforço, conseguiu se esconder! Não pensava ter tantos problemas no mar! Oh! Eu não quero ser mais um peixe! Eu quero ser um leão! Uma savana! Por que estou aqui? Espera! Patas! E um rabo! Sou um leão! Seu rugido era tão forte, que tudo começou a tremer! Sou o rei da selva dos animais! Quem vai querer desafiar-me? E o leão andava pela floresta como um autêntico rei! Colocava medo em todos os animais que passava pela sua frente! Mas, enquanto caminhava, caiu na armadilha de dois caçadores! Os homens, ao vê-lo, pensaram que ele poderia dar em um bom dinheiro! Aí o leão pensou... Quão bom era ser uma garça! Eu não quero ser um leão! Eu era muito feliz! Eu era muito feliz sendo uma garça! Eu quero ser uma garça de novo! Ah! 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 Foi só um sonho! Graças a Deus! Estou tão feliz de ser uma garça, com minhas belas patas, meu bonito bico e minhas asas! Minhas asas são fortes e magníficas! Estou tão orgulhosa de ser uma garça! Creio que todos aprenderam uma lição! Ficar reclamando é muito feio! Se Deus nos fez assim, assim devemos ser! Pois vai ser dessa maneira que vamos dar maior glória a ele! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me reja, guarda, governa e ilumina! Amém! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos! Comente e compartilhe com seus amigos!